No caso da multiplicação rápida, a gente chega a plantar a maniva verde, aqui a maniva está verde, aqui ela tem bastante feio, e aqui o que acontece, aqui ela já está amadurecendo, por que? Aqui é o nome técnico, ela fica mais dignificada, ou seja, essa parte aqui está mais fibrosa, a fibra aqui ainda vai amadurecer, aí ela vai ficar mais, se eu cortar aqui, só para vocês perceberem, macio, se eu for cortar aqui, eu vou ter resistência, por que? Olha a diferença, aqui está madura, qual que é a diferença? Essa parte aqui germina, germina, mas o índice de pegamento é muito pequeno, tipo assim, se eu for plantar essa parte aqui, a cada 100 maniva que eu tiver nessa condição aqui, talvez eu vou ter aí uns 50, 40%, ou seja, 40 a 50 eu vou conseguir germinar, e eu preciso ter uma condição muito especial, tipo um canteiro, Se eu plantar no convencional, o prantio já comercial, eu vou perder tudo, então, por que que eu estou separando aqui? A parte madura, está vendo? Então aqui, aqui para lá, vai virar silage, e daqui para baixo, segura aí, daqui para baixo, vai ser maniva, está vendo como é que está cortando macio? Isso é uma característica para vocês, está identificando qual a parte que a gente vai usar como silage, e qual a parte que a gente vai usar como material para propagar uma nova área, está vendo? Aí cortou as folhas aí, isso aí a gente já pode depois aqui, conta 3, 4 gemas, divide aqui, e já leva para o campo, aonde que vai plantar, tá? Vamos lá?